e aí você jogou essa final, mas não você decidiu ficar, ou você voltou pro beat soccer, o que houve depois disso que teve um aumento ali o que você decidiu fazer, já chegando na reta final do nosso jogo onde, neném? não, dali eu já não fiquei porque também não era assim, depois a gente foi na verdade, depois dali, que a gente foi a final a gente recebeu uma premiação que fomos pro Japão, a premiação nossa foi uma viagem pro Japão, fizemos dois jogos lá dois ou três jogos lá no Japão, ganhamos três não, ganhamos dois, empatamos um jogamos contra o Cerezo Osaku que era até o Levi Kup Cerezo Osaka, jogamos contra o Cerezo Osaka, jogamos acho que contra o Cachima, se eu não me engano, o time B, a gente empatou e depois jogamos contra um outro time lá que eu não me falho a memória, não, acho que foi um time lá de série B lá coisas de zico, né? que time que tá na segunda divisão do Rio e viaja pro Japão o cara, o amigo dele lá que era o representante, era o Taka o Taka até me achava, pô Neném, pô falei, pô, não tem um cachê não, Taka? pô, não tem não? ele falou, pô Neném, de novo? mas aí a premiação foi pra lá depois voltou, cara a gente não sei... não é o Taka do Romário não, né? outro Taka não, não, é outro Taka aí não acertou e tal um abraço pros dois Taka abraço, calha, pô câmera aqui abraço pros dois Taka dois feras e aí depois a gente, o Bitsock também começou também a desenvolver uma coisa muito maior entendeu? e aí a gente foi pegando essa... é, porque ali em 99, 98 aí o Bitsock tá numa explosão e é, mas aí rapidamente falando aqui em 99 você já entrou em 99 aí pra você ver em 99 cara, eu já... depois que eu saí do jogo eu comecei a jogar Bitsock e tal direto não teve o time ainda arrebentando, arrebentando em 99 final de 99 nós fomos jogar pra tu ver passava jogo em Mônaco o jogo passava direto de Mônaco pro resto do mundo contra a seleção brasileira tentou nada, jogou Bitsock então, jogou então lá em Mônaco eu já, quando eu fui pra Mônaco passou uma matéria minha no Globo Esporte e tal e eu indo pra Mônaco lá jogar contra o Príncipe pô, chegou lá eu já tava com uma barca pra mim fazer um teste no Lille da França, cara em 99 eu fiquei no meio do ano eu não queria ir eu já sabia da minha condição eu fui pra lá e passei no teste lá no Lille eu não queria ir o cara, o empresário canadense o Júnior Negão falando, vai lá leve uma aguinha aí um pouquinho vai lá, vai lá aguinha importante vai lá eu fui lá, cara aí o campo tapete aí eu jogou meus caras me dando porrada e eu bem e eu gostava de jogar eu gostava na Novo eu gostava pois não o cara sai do jogar série C, B imagina os campos o cara tava jogando no 90 eu louvo a Deus pela minha vida pela vida pô, porque ele me deu ele me deu porque eu não tenho aqui falar assim frustrado não sou porque muitos que eu não sou e outras pessoas tem oportunidade depois ficam falando ah, porque não dei chance porque o fulano é isso porque eu tive mais lá e o cara não me botou não, não você passou no teste do Lili e aí o que você fez? o que eu fiz? neném do Pizzotti porque você olha só no Rio de Janeiro você já não era mais carlinhos você já era neném aí no Lili você já era mais neném ainda e os caras tudo aí que aconteceu eu fui pra lá fiquei no Lili frio do caramba eu saí de um calor fui no frio cara, fiquei três semanas lá no Lili aí fiz um estreno lá e rebentei, cara rebentei e aí só que o cara falou assim, ó tá aprovado falou pro empresário ele pode voltar porque eu queria ficar uma semana pode voltar que a gente vai chamar ele quando passou dois, três meses no final de 99 veio o e-mail falando que eu tinha que embarcar que o estrangeiro saiu e eu em 99 fui contratado pelo Lili sabe quando eu saí daqui saí e sábado que eu tinha que eu tinha que viajar sábado aí eu falei pô, não dá pra me viajar sábado eu falei pro empresário não dá pra me viajar sábado porque tem um jogo amanhã na Globo Rio e São Paulo pô, não dá pra mim aí tava um sol de 40 graus, cara aí eu joguei o jogo acabou o jogo meio-dia e pouco eu meti o pé fui pro aeroporto e fui embora 99 você conseguiu ir? fui, fui no final do jogo da televisão fui meio-dia uma hora embarquei fui pro Lili fiquei no Lili fiquei no Lili uma temporada sabe por que eu não fiquei no Lili? porque em disciplina o empresário ele falou uma coisa chegou, foi outra mas aí aí tipo assim realmente foi isso só que aí eu já falei pô, não aqui eu tô pagando mais pra jogar do que mas aí olha o pensamento minha mulher sempre foi uma mulher que sempre me deu força sempre falou nessa altura você tinha 3 filhos já não? 2 2 Caí que eu caio frio do caramba e tal e eu já tinha sido contratado apartamento tudo bonito só que pô os impostos lá eu não tinha nem noção era muito mais caro quando eu ia ver meu salário era pouco mas mesmo assim culpa minha entendeu? porque eu tava no Lili se eu eu tava bem qual era a divisão da França? segunda o Lili não era o Lili caiu pra segunda mas o Lili não era time de ficar na segunda não sabe aquele time que caiu mas é aquele time que só que ele não voltou por um ponto a gente não voltou mas você jogou a temporada inteira lá? cara joguei não a temporada inteira não a meia temporada porque ela joguei a meia temporada só que pô cara quando houve essa situação com o time eu fiz uma indisciplina eu não fui num treino quando eu não fui num treino eles me afastaram eu fiquei jogando no time B entendeu? e eu joguei no primeiro time bem bem tava bem que eu digo assim bem chegou a ser titular cheguei pô e lá eu posso te dizer eu joguei titular em casa e fora de casa eu ficava no banco é porque lá tem essa coisa de revisar e o treinador sempre teve às vezes eu não posso nem pronunciar direito mas eu sempre quando me pergunto Alidozic Alidozic foi treinador do Japão pô na Copa do Mundo e da Argélia na Copa do Mundo é o que? Iugoslavo? Iugoslavo isso entendeu? então ele que me aprovou e então o que acontece e lá o que que eu falo é hoje eu vou falar até Deus me levar se eu fico lá adaptação eu era difícil era porque no primeiro treino que eu dei lá numa pré-temporada do início quando eu fui matar uma bola tecnicamente eu jogava de quarto homem já tinha mudado mas eu era o quarto homem atacando jogava de frente pro zagueiro não jogava de costas zagueiro grande e eu tava bem fisicamente pré-temporada bem eu tava bem era outra coisa tava bem bem mesmo vegeta só que tipo assim e aí eu fiz isso aí quando eu matei o cara me deu uma porrada torci o tornozeiro na estreia eu não joguei fiquei dois jogos sem jogar quando eu estreiei em casa pô fui destaque eu fui seleção da rodada eu tenho futebol francesca eu tenho seleção da rodada o nome das minhas costas era Lisboa neném sete neném sete sigam neném sete zero vegeta também porque ele é sete e zero porque eu sou zero zero vegeta e neném sete e aí foi isso irmão aí pô no Lille da França eu falo até hoje se eu tivesse cabeça eu não precisava ser o crack mas acima da média eu seria ia ser emprestado pra outros clubes se caso eu não ficasse no Lille e eu ia galgar fora do país e quem sabe ia estar em outros lugares mas não foi dessa maneira mas graças a Deus também eu agradeço a Deus também pela oportunidade que ele me deu no Bitsoc um esporte que cresceu mundialmente só não cresceu no Brasil que deveria crescer mais entendeu mas mas você viveu todo todo o auge disso e eu vivi um auge que hoje eu tô aqui graças ao Bitsoc sim me tornei um dois ídolo do esporte eu sei que eu levei muita alegria pra casa de muita gente aí fico feliz em saber de pessoas que me me agradece por pela aquela geração então eu agradeço aos meus fãs as pessoas que gostam de mim então isso aí que é o mais importante agradeço a Deus por tudo e estatística aí de gols pela seleção brasileira é sempre bom lembrar e o Neném olha só o zero do Vegetta porque o meu número jogando e o Neném o sete dele porque o número dele jogando tá seus maldosos de plantão inscrevam-se aí só com o like aí na VGTV pra ter mais Jogo Onde o Jogo Onde só acontece só existe por conta da moral de vocês e do Itzagol que acreditam nesse projeto o Itzagol é uma referência na parte de blog de conteúdo comentaristas abertura pra você também escrever por lá qualquer um pode também mandar texto pra ser veiculado no Itzagol com muita resenha de Premier League com muita resenha de La Liga de Champions e é claro você pode ir no blog como também no Instagram do Itzagol cobertura internacional com o meu amigo Edu e com o Pedrão obrigado pela moral aqui no Jogo Onde procure o Itzagol faça com o Itzagol a sua vida esportiva ficar mais atualizada e mais bonita e mais bonita